Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já peço pra você deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito e de me seguir lá no Instagram, que é a SuelenPDN. Hoje é dia de tomar vacina, gente. Hoje é dia de tomar vacina, né, do Covid. E aí eu vou gravar tudo pra vocês. Eu tô aqui com a declaração da minha pediatra, né, no caso da pediatra da Maria Alice. E eu tô tomando agora porque, né, eu precisava ir buscar essa declaração. E aí eu, quando eu consegui buscar lá, eu já tava, é, é, coisa pra tomar. Enfim, vou gravar tudo pra vocês. Meu pai tá vindo aqui, minha mãe também tá indo. E a Maria Alice tá aqui. Como ela adora uma câmera, ela fica quietinha. Eu fico quietinha, gente. Não, fica não. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Olha, o pessoal tá vendo você. O pessoal tá vendo você. E aí O pessoal tá vendo você. 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 Viu? Falei que ela queria um lanchinho Eu falei que ela queria um lanchinho Só um clube socialzinho Rapidinho não parou de chorar Achei que ia doer, nem doeu Quase, tá? 0,3, tá? 0,3, tá? 0,3, tá? 0,3, tá? 0,3, tá? 0,3, tá? Primeira glória. Peguei. Peguei. Peguei agora. Peguei. Minha segunda. Eu venci agora. Está doido para o restaurante. Está doido para o restaurante. Está doido para o restaurante. Olha quem está aqui. Olha. Você fica olhando para a câmera? Você fica olhando para a câmera? Você fica olhando para a câmera? Marilhino. Gente. Ontem. Ganhamos presente. E aí eu vou mostrar para vocês. Olha. O presente está aqui. Presente de Sinti Rafael. Para Maria Alice. Muito lindo. Vou mostrar para vocês. Está aqui. Embaladinho. Olha. Tcharam. Presente. Vou abrir aqui com vocês. E aí eu vou mostrar para vocês o que compramos para ela. É. Da ReHap. ReHap estava na... Estava na... Com promoção. Aí. Estava tendo uma... Eu vou gravar vocês de novo para você parar de chorar. É. Para você parar de chorar. Que só assim você para de chorar. E você gosta de uma câmera. Você já é blogueira, menina. Você já é blogueira, menina. Aí, gente. É. Tinha uma promoção. Lá na ReHap. Eu vou mostrar para vocês. O brinquedinho. Era um brinquedo até que a Manu tinha, eu acho. Porque quando a Gabi veio aqui com a Manu, né. Puxa a revelação dela. Puxa a revelação dela. Ela nem chora. Mas ela adora uma câmera, gente. Quando a Manu veio. Puxa a revelação da Maria Alice. É... Ela esque... A Gabi esqueceu um brinquedinho aqui. E era idêntico a ele. Então eu acho que era o brinquedo que a Gabi tinha. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. E aí, ó. Esses aqui foram os que eu comprei, tá. É... E eu já limpei. Gente, eu vou viver com a câmera assim. Para ela não chorar mais. Ai, não está funcionando. Eu já fui chorando, mãe. E lá, ó. A Maria Alice está aqui. No peito. Mas lá estava com promoção. E aí eu fiz algumas... Eu fiz algumas... Calma, cadame. Algumas comprinhas. Só que nenhuma é para a idade dela. É... Porque eu gostei mesmo. E aí eu vou deixar aqui. E esse aqui a gente pode ficar segurando e balançando na frente dela. Que é uma coisa que chama atenção. Mas esse aqui é só a partir dos três meses. Então faltam dois meses aí, mais ou menos. Para ela poder usar. É... Eu acho que esse daí saiu a uns 30 reais. Eu acho. Foi 30? Eu acho que foi. E tem esse daqui que é a partir de seis meses. Ou os dois. É a partir de seis meses. Mas que também dá para ficar distraindo ela, sabe. Ela fica ali na cadeirinha. Ou então deitadinha. E a gente fica... E a gente fica brincando com ela. Aí o quadradinho que é a Gabi esqueceu foi esse daqui, ó. Então a gente joga. A moça falou que ele faz barulhinho quando você joga ali dentro. E esse aqui é tipo um reloginho. Ó. Tá vendo? É uma coisa que dá para distrair ela. É da Fisher-Price os dois. Aí você levava um e ganhava o outro de graça praticamente. Porque eu acho que esse estava 160. E aí esse daqui estava... Mais não sei quantos. Só que aí os dois saiu por 160. Aí a gente trouxe. E daqui a pouco eu vou mostrar o que a Cintia deu. Porque tem um neném mamando aqui, ó. E aí eu vou ter que levantar. Mas vou esperar ela aqui. Olha, gente. Presente. Presente da tia Cintia. E do tio Rafael para a Maria Alice. E eu. Eu estava junto. Isso aqui é só um charme. Era só para colocar na embalagem mesmo. Mas olha. É um... Esse aqui pode ser até de zero mês. Esse aqui é para a idadezinha dela mesmo. Mas ele é um negócio muito lindo, gente. Ele fica no céu espelhando. Hoje ela dormiu sozinha. Tipo... Eu ninei ela. Só que aí eu coloquei ela no berzinho do lado da minha cama. E ela acordou quando eu coloquei ela. Só que eu estava tão cansada. Que eu deixei. Só que ela começou a ficar conversando. Conversou mesmo. Não estava reclamando não. Fui conversando. Fazendo isso daí. Que ela está fazendo agora. E ela está rindo. E aí ela dormiu. Sozinha. Aí esse aqui, ó. Fica refletindo no céu. É a coisa mais. Ó. Esse aqui também é da Fijer Price. Fijer Price é parceira nossa, gente. Olha lá. Ó. O bichinho. Ai. Ele vem preso igual minhas barbizinhas. Gente, as coisas de criança tá caro. Menina, vi umas bonecas lá. Que misericórdia. Eu achava low caro. Eu acho a low cara e feia. Porque ela quase não vê nada. É uma boneca minúscula. Não dá nem pra mexer os braços da boneca. Igual a Barbie mexia. Mas aí tem um bebezão, gente. Meu Deus do céu. O bebê. De 100 reais. Mais ou menos. Mas você vai ver os acessórios. Meu Deus do céu. Uma roupa 200 e pouca. Aí já ferra, né? Eu acho que eles colocam a boneca no mais ou menos, assim. Pra não coisar tanto, né? Pra pessoa ficar assim. Ah, não. É barato. Aí tinha, tipo assim, os acessórios. Tipo, a... Sei lá. Não é a casa da boneca, sabe? Mas é um negócio bem chique. 3 mil reais. Olha. Olha, gente. É um ursinho. Vou mostrar no quarto lá que tá escuro. Tá, não tá escuro, assim. Não tá tão escuro, assim. Porque a cortina tá aberta. Mas fica refletindo no teto. Não vai aparecer. Ó, mas dá pra ver, ó. Tá vendo? E aí fica refletindo no teto e toca musiquinha. Ela vai gostar. Porque... Que ela gosta de... Essas coisinhas, sabe? Que te puxam a atenção. Ai, que musiquinha gostosinha. E ela tá rindo, gente. Pro nada. Rindo. Tem que fazer bagunça. Tem que fazer bagunça igual paçoca. Tem que fazer bagunça igual paçoca. É, meu amor. É, quer conversar com o papai dela. Ela quer conversar. Né, filha? Fala pro pessoal, eu gosto de conversar. Eu gosto. Eu presto muita atenção. Ela vê que ela tá prestando muita atenção. Eu gosto de conversar. Você tá olhando direto. É, tô aprendendo a conversar com o papai. É, que a pô eu tô fazendo bagunça. Meus cabelos já. Ela tá rindo. Tô fazendo bagunça com o papai. É. Vou ficar pedindo aí de papai se ela embaixo. No condomínio. Gente. É. Um brinquedinho, né? Que a gente abriu. Que foi uma das compras que a gente fez. Aí abrimos. Vamos botar para mim e para você. Um, dois, três. Tá olhando. E aí aqui é molinho. Tipo, pra ela ficar mordendo. Mas isso é daqui a pouco, né? É, e aí fica... A gente se fala depois. Fazendo esses negocinhos aqui assim, ó. E aí eu vou abrir também esse daqui, ó. Que é grandinho. Esse aqui que é grandinho. O que você faz? Ela tá olhando. Ela tá olhando. Eu gosto de prestar atenção, mãe. Olha a cara dessa menina, gente. Quem aguenta? Olha isso. Olha isso. Pra fariguinha. Menina, você só tem um mês. Um mês e quase dois. Vamos avisar que você só tem um mês. Um mês e três semanas. Vou abrir e é uma girafinha. Uma girafinha. Amarela. Aí tem um macaquinho e um macaquinho, né? Um macaquinho. A gente tem que arrumar. Não reparei a bagunça dali, ó. E aqui é um. É um leão e uma leoa. Aqui é o pandinha. Lembra que tem aqui em casa? A Gabi esqueceu aqui. É verdade. E uma cobra. Uma cobra não. Um jacaré. Não, tinha que ser uma cobra. Porque o barulhinho parece de cobra aqui. E é? Aí eu acho que quando a gente coloca, faz barulhinho. Ninguém quer ficar comigo. Então vou dar meu pé. Acabou. Ué, é só o primeiro que faz barulho. É só o primeiro que faz barulho. Aí abre aqui embaixo. É toda vez que bate aqui, ó. Bate aqui e aí ele faz barulho. Aí joga. Olha, olha. Olha o meu cabelo. Alô, alô. Que bom que ligou. Tchau, até mais. Nos vemos depois. É um leão. Não gostou não. Alô, alô. Amarelo, amarelo, azul. Laranja, verde, roxo. Para de brincar. Olá, amigo. Amorzinho. Pega a filha. Fica coisando, piscando. Vamos nessa. Pega. É a mãozinha. Pega a filha. Aí o presente da Cintia a gente está usando, né, de noite. A gente mais dorme do que a Maria Alice. Porque as estrelinhas ficam fazendo coisinha, gente. Fica mexendo no céu. No teto, no caso. Nossa, muito bom. A estrelinha faz cair de pelúcia. Muito gostoso, de verdade. Que legal. E aí, ó, vou mostrar pra vocês o que a gente fez de comprinha. Na farmácia, compramos esse algodão aqui, olha. Em vez daquele quadrado, né. Esse aqui, ó. Então, acho que é mais fácil do que o quadrado. Aqui temos o laço do mês-versário dela. Que a gente não vai mostrar, claro. Porque, né, não está no momento. Vocês vão saber depois. E, inclusive, os amigurumis chegaram também. E também está no tema do aniversário dela. Do mês-versário. E aí, vocês não sabem ainda. Pra quem não viu, lá no meu Instagram, eu coloquei... Eu peguei os cabelinhos da Maria Alice, assim. Eu coloquei um... Coloquei um lacinho. Esse é a Maria. Muito linda, muito linda. E aí, eu só fiz pra tirar foto. Foi bem rapidinho. E aí, eu comprei esses assim, olha. Esses lacinhos assim, ó. Que é de... Tipo o biquinho de pato, aí. Comprei no rosa escuro. No rosa claro. No amarelo. No vermelho. E no verde. Que está igual o dela. Vou botar no cabelo dela. E a gente comprou lá na Thaís. Que é uma amiga nossa lá da... Lá da barraca, né. Aí, eu vou colocar aqui, ó. O verde no cabelo dela. Que linda. Que coisa mais linda da mãe. Que coisa mais linda da mãe de lacinho. Que lacinho. Que mocinha. Que mocinha. Que mocinha, mãe. Que mocinha, mãe. Prestando atenção pra caralho. Falar, ó. Tem que tirar ali, ó. Já secou. A gente tem que arrumar essa casa. Tem que arrumar essa casa. Não dá pra ficar babando só você. Senão a gente fica babando você. Numa casa é suja. Ela puxando. Ela aprendeu. Ela tá aprendendo a se agarrar nas coisas. E aí, pessoal. Vamos levar o passaco pra Tosa. Banho Tosa. Que ele tá aqui comigo, ó. É um chãozinho pra chegar lá no pet dele. Mas ele tá... Ele curte. Passear. Olha quem cansou. Não tá mais aguentando andar. É, Bolinha. Tá obeso. Tá obeso, hein, Bolinha. Não tá menos. Tivesse. Tá obeso, hein. Tá obeso. Tivesse. Se inscreva no canal 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 E aí é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não sai daqui sem clicar em gostei Se inscrever no canal se você não for inscrito E de me seguir lá no meu Instagram Porque por lá eu falo bastante coisa É isso gente, um super beijo Fiquei com Deus E até o próximo vídeo Tchau